Enquanto isso, os bombardeios na Ucrânia continuam. Novas explosões foram vidas há pouco na capital ucraniana. Já Moscou acusa Kiev de um novo ataque com drones. Moscou foi novamente atacada e a Rússia lançou um bombardeio num centro médico na cidade ucraniana de Kherson e em áreas residenciais numa outra cidade, em Kharkiv. O enviado especial da CNN Brasil, Américo Martins, está exatamente em Kharkiv e traz para a gente uma reportagem exclusiva. Os russos lançaram um ataque com sete drones contra a cidade de Kharkiv, uma das mais populosas da Ucrânia. Dois drones atingiram e danificaram edifícios e uma pessoa ficou ferida. O primeiro ataque aconteceu no centro da cidade. O segundo atingiu uma faculdade e destruiu dois andares de um prédio. O segurança do local, um homem de 63 anos, ficou ferido e está hospitalizado. Kharkiv fica a apenas 40 quilômetros da fronteira com a Rússia e tem sido bombardeada intensamente desde o início da guerra. Os prédios aqui mostram a ferocidade desse conflito. Ainda nesta terça-feira, um médico morreu e uma enfermeira ficou ferida em um bombardeio russo contra um hospital na cidade de Kherson. E a guerra parece estar escalando. Em um outro ataque, agora do lado russo, a capital Moscou foi alvo de drones, segundo as autoridades locais. Um edifício, no centro da cidade, teve as janelas dos últimos andares danificadas. Mas ninguém ficou ferido. E o Kremlin disse ainda que a Ucrânia fez um outro ataque com drones a dois navios da marinha russos em pleno Mar Negro. Américo Martins, enviado especial a Kharkiv, para a CNN Brasil.